Músicas que são tóxicas, parte 7 Você provavelmente deve conhecer essa música e ela representa a história de mulheres que se apaixonam por meliantes e que correm um grande risco de ficarem carecas ou mortas Presta atenção nessa letra Ele é um impostor, ele não presta Ele é um fracassado, ele é um vagabundo Ele mente, ele finge, ele não é confiável Ele é um idiota com uma arma Mas mamãe, tô apaixonada por um criminoso E é um tipo de amor que não é racional, é físico Mamãe, não chora, eu vou ficar bem Ou careca, só Deus sabe, corre dessa